Música Gente, olha só as patas e esses caranguejos Vai lá, olha, tentando aí Música 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 Hello, bom dia Então estamos indo no Qual o nome? St. Lawrence Market É um mercado bem tradicional aqui de Toronto Ah, já tá ali na frente, já vou mostrar pra vocês E eles tem vários sanduíches E um sanduíche bem tradicional daqui é um sanduíche de lagosta Então a gente vai tentar experimentar Estava passando aqui perto, a gente foi comprar nossos tickets de metrô, né Gabi? Nosso cartão Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso com vocês Vou mostrar aqui o mercado O que me encanta no Canadá, olha só, no verão É tudo florido Muitas flores coloridas Tipo, olha lá aquele centrinho Com bandeira Bora lá Música Pãezinho de fermentação natural Olha que delícia Agora eu acho que tem uma fada de Belém ali Proaxão Música Tem queijinhos diferentes Hummm Caralho Sacro de caralho Caranguejo Caranguejo? É, tá muito só lá Música 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 gente olha só essas patas e caranguejos, o meu príncipe é que são do alasca, e a organização e empresa desse mercado público é sensacional, não tem uma mosca geladinha aqui dentro, ar condicionado, nenhum cheiro assim, muito organizado a organização Organização. Padrão canadense, né? Padrão canadense. Não vou mentir, eu gosto daquela baguncinha de mercado público, mas esse aqui tá muito civilizado. Ele tem a baguncinha e tal, o barulho, mas é muito organizado. Eu tô chocada com esse mercado. É maravilhoso. Só coisas maravilhosas, tipo azeitonas, alcachofra, frutas. E aqui eu acho que é o sanduíche tradicional de lagosta. Bombando, não é mesmo? É, deve ser. Cheiro bom. Cheiro bom de... E aí, Lô? Vamos comer um sanduíche? Sanduíche de lagosta? Sim, já na fila. Sim, o restaurante é esse aqui, ó. Buster's Sea. E o sanduíche tradicional é o Lobster Roll. A gente perguntou pra um feirante aqui, né? Você vai de feirante? Mas ele disse que esse aqui é o mais tradicional e realmente tá bombando, ó. E não esqueçam de se inscrever, compartilhar esse vídeo, gente. Porque fazer vídeo com uma comida dessa, na mesa, olha, a gente merece. Aqui está o sanduíche de... Lagosta. Lagosta. E french fries. E um casado, né? Isso aqui também é muito bom. Já já o feedback. Vai lá, Lô. Detona. Bom? Gente, maravilhoso. Nossa. Gostoso? Nossa. Eu tô salivando aqui esperando pra comer. Ele é geladinho, cai, eu não esperava. Mas o sabor é maravilhoso. O meu tá inteirinho aqui, ó. Tô só esperando. O nosso prato, no caso, são dois sanduíches com batata frita e mais um Canadian Dry, que é um refri, né? Deu 47 dólares, tá? Aí tem mais um imposto, que tudo aqui no Canadá, assim, quase tudo tem 13% em cima do que tu tá olhando no preço, né? Então, ó, 47, mais 6 dólares de imposto, 53 dólares. Sim. Gente, não é barato, né? Mas, assim, convertendo, né? Mas valeu cada centavo de dólar. Sim, até porque é um sanduíche de Lagosta, né? É de Lagosta e, assim, é simplesmente um dos melhores sanduíches que a gente já comeu. A gente tava comentando ali com... Eu acredito que é o melhor que eu já comi na vida esse sanduíche. Tava muito bom, muito gostoso. Nossa, é especialmente bom mesmo. Muito bom. Firmar as frutas, vida, ó. Perinha. Pra quem acha que tem mercado, ah, não tem fruta, não tem banana, não tem mamão. Tem de tudo. Tem de tudo e é bom demais. Gente, eu e o Gabi, a gente tava conversando que, assim, quem tá em Toronto, esse mercado aqui é parado obrigatório, tá? Porque é muito legal. Tem de tudo, tem azeitonas, frios, carnes, fritos do mar, sanduíches, padarias e tudo muito limpo, organizado, legal. Hoje é quinta-feira, então também não tá lotado, acho que final de semana é bem mais cheio, mas muito legal. O nome é St. Lawrence Marga. Isso. E é isso, agora a gente vai saindo, né, a gente já ficou aqui um tempinho bem legal, aqui fica bem perto de onde a gente tá, então com certeza a gente vai voltar, mas assim, vários pratos momentos. E o sanduíche de lagosta é o prato mais tradicional daqui, né? A gente comeu naquele restaurante lá, ó. Azulzinho, como é que consegue enxergar o nome? Buster's? Não consigo. Buster's Seacolv. Exato. Buster's Seacolv. E esse aqui que tá atrás, que o Gabriel vai mostrar agora, com calma, também tem sanduíches de frio, que eu vi vários, maravilhosos, a gente vai vir outro dia pra provar, é esse aqui, ó. Vamos ver. Mostra o nome aqui. Vai lá, vai lá, tem aqui. Mas lá na frente tem sanduíche também. Ah, sanduíche de banho gigante. De frio, né? Gente, assim, da... Seacolv. Seacolv. Eu comeria isso todos os dias, tá? Pra mim, isso é fantástico. Eu comeria isso todos os dias. Transcrição e Legendas Pedro Negri